Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz Eu sempre indico lojas pra vocês comprarem os produtos que eu uso Mas raramente eu faço vídeos mostrando o que eu comprei nessas lojas Eu tenho comprado muita coisa na Glamour Store O link tá aparecendo aqui embaixo, tem cupom de desconto também, é GFLORES E aí vocês ganham 5% de desconto Mas enfim, voltando ao vídeo Eu tenho mostrado pra vocês as comprinhas Em posts, mas eu achei legal mostrar também vídeo Porque eu fiz outra compra e chegou agora sexta-feira Então eu já tô apaixonada pelos produtos Tô usando a base que eu comprei, a base da Gior E tô apaixonada por ela Vai ter review também no blog Mas eu fiquei com vontade de mostrar pra vocês o que eu comprei Por causa disso, porque os produtos são ótimos Os preços também são excelentes, a entrega é super rápida E a Renata, dona da loja, manda tudo bem embaladinho Sem perigo nenhum de quebrar Ah, e outra coisa legal que é importante falar Se a sua compra passar de um valor que ela acha que vai taxar Sabe, tipo, eu acho que vai taxar acima de 50 dólares, acima de 70 dólares Sua compra fica muito pesada E ela achar que vai taxar Ela divide sua compra em duas caixinhas E ela paga o segundo frete Você paga o frete normal da sua compra E ela divide em duas caixinhas Pra que na Receita Federal eles não peguem seu pacote e taxem Eu vou mostrar pra vocês desde a minha primeira comprinha Eu não lembro quando eu fiz a comprinha Mas chegou mais ou menos em 10 dias Eu comprei pelo frete mais caro, com rastreio E chegou super rápido E eu adorei, porque eu sou muito ansiosa Eu não gosto muito de esperar a compra internacional E eu nunca tinha comprado com esse frete mais caro Eu sempre comprei no mais barato, sem rastreio E eu achava que não compensava, sei lá Mas depois que eu comprei Chegou em 10 dias, corridos assim, rapidinho Eu falei, meu, é muito melhor Porque você já fica vendo no correio Onde está a sua caixinha Que horas você vai chegar Você sabe quando vai chegar na sua casa Diferente de você não ter controle nenhum Então, eu não sei que frete você vai escolher Que frete você está acostumada a escolher Se você não tem esse problema de ansiedade E você não quer ter seus produtos logo na mão Você pode esperar um pouquinho mais Vai no frete sem rastreio, mais barato Não tem perigo também Eu nunca perdi compra comprando no frete mais barato Mas se você quer ter seu produto rápido na mão E é ansiosa Vai para o Priority Que é muito legal Porque você pode rastrear no site dos Correios A primeira compra que eu fiz Foi a paletinha da Bobbi Brown Eu acho que eu já mostrei ela em vídeo Se não mostrei ela em vídeo Eu já mostrei ela em tutorial no blog Ela é uma paletinha de 6 cores neutras Bem neutras E ela tem cores com brilhos e cores mate É bem legal A pigmentação dela não é super boa Mas é legal, é ok É tipo... A textura das sombras da MAC Elas não são tão macias Mas a pigmentação de alguma delas Das mate principalmente É bem fraquinha As outras são incríveis Eu sempre acho que as sombras cintilantes Ou com brilho são mais macias E por isso elas pigmentam mais Então eu comprei essa paletinha da Bobbi Brown Na primeira vez Comprei também o kit One Prime Day da Benefit Que são 3 miniaturas de primer Eu nunca tinha usado nenhum primer da Benefit Mas fiquei super curiosa com o Porefessional Que estava todo mundo falando E aí eu falei Não vou comprar um Porefessional grandão Vou comprar uma miniatura Para saber como é que é E aí eu vi essas miniaturas super em conta Com preço bem legal E comprei logo as 3 Que é a The Goal Acho que é assim que fala The Professional E esse daqui é o Stay Don't Stray Que é um... É um primer de sombra Exclusivamente para a área dos olhos Esse aqui é um primer Para a pele toda E esse aqui é tipo um iluminador É um primer facial iluminador É bem legal O pessoal gosta de misturar os dois E enfim Eu gostei muito do Porefessional E gostei muito desse aqui Esse aqui eu gostei também Mas não é uma coisa que tipo Ah meu Deus Sabe? Amei Não vivo sem Mas o Porefessional e o Stay Don't Stray É muito legal Na primeira comprinha também Eu comprei o Shutterbox da MAC Que é aquele batom rosa Que eu já mostrei Acho que em favoritos Em tutorial Já mostrei bastante vezes Eu não sei se foi aqui em vídeo Se foi no blog Mas é um batom com efeito amplified Então ele é Tem bastante cor Tem brilhinho É tipo gloss Fica meio molhado E a pigmentação dele é muito boa Ele é super macio Eu gosto bastante desse Dessa textura Desse acabamento Amplified dos batons Comprei também A Lash Blash 24 horas Da Covergirl Ainda não testei Ela tá assim Fechadinha Porque eu tenho muita máscara Para testar Mas tô louca, louca, louca Louca para testar Porque todo mundo fala Que é incrível Que é a melhor máscara Da Covergirl Mas eu vou me controlar Um pouquinho mais Quando eu tenho Muitas máscaras abertas Para testar E tô usando mesmo Então essa daqui Vai ficar um pouquinho Mais pra frente Mas também comprei lá Outra coisa que eu comprei lá Também E já mostrei aqui em vídeo Foi a Photo Ready Air Brush Da Revlon Que é aquela Base em chantilly Você aperta Ela faz Parece espuma de barbeira É muito legal E eu gostei muito dela Vocês viram a review Vou deixar aqui Quem não viu Pode clicar É muito legal Ela deixou um efeito Iluminado na pele Perfeito para foto Para vídeo Essas coisas Para noiva Eu acho que deve ser incrível Também Porque deve dar aquela Efeito de pele radiante Sabe? Iluminada É muito legal E eu comprei lá também A minha segunda comprinha lá Chegou no Finalzinho de fevereiro Eu acho E foram As cinco cores Da Color Tattoo Da Maybelline Que eu comprei A Bold Gold Comprei a Tenacious Tear Comprei a Back to the Bronze A Too Cool E a Audacious Asphalt Que é tipo Um Um prata Meio cinza A Too Cool É a branca A Back to the Bronze É a bronze Essa aqui É a Tenacious Teal Que é a turquesinha E a Bold Gold É a dourada Então eu comprei As cinco lá Tá super em conta Acho que tá Vinte Vinte e cinco Ou vinte e quatro reais Cada uma Muito barato mesmo Comprei logo as cinco Tô amando Elas são tipo Pente pot da MAC Mesmo Já fiz a teste Da que elas são ainda melhores Porque o pente pot acumula um pouquinho na melinha Depois de horas ele acumula Essa daqui não acumula E essa daqui eu consigo esfumar A sombra muito mais fácil do que o pente pot O pente pot às vezes gruda a sombra E você não consegue esfumar dali, sabe? E já com a Color Tattoo você consegue esfumar tranquilamente Nessa mesma compra das Color Tattoo Eu comprei três itens da nova coleção da MAC Que é a Shopping Cook Eu comprei O blush Optimistic Orange Ai meu Deus Esses nomes são muito esquisitos Tomara que eu tenha falado tudo certo Que é um blush Em creme Da MAC Ele é um laranjão Ele não tem brilho Não tem shimmer nenhum Ele é lindo E ele dura infinitamente na pele Eu vou tentar fazer um swatch aqui na pele Pra vocês verem Ó Ele é mega laranja Pra vocês verem Tá vendo? Laranjão Aí tipo você esfrega assim E ele fica uma cor bonitinha Não dá pra ver Eu não posso chegar perto Porque o foco tá aqui em mim Vou chegar perto Se vocês não conseguem ver Mas logo, 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 logo Vai ter resenha Vai ter review desse blush lá no blog E ele é ótimo pro verão Porque como ele é em creme Ele tinge a pele Ele dura muito, muito mesmo Ainda nessa comprinha dos produtinhos Da Shopping Cook Collection Eu comprei o batom Watch Me Simmer Que também tem esse efeito Amplified Que eu mostrei pra vocês no blog Semana passada, eu acho E é esse que eu tô usando agora Só que pra ele não ficar flúor Porque eu também tô com a maquiagem No quartetinho Pra ele não ficar flúor De jeito que ele é Eu misturei ele com o batom 55 Da Maybelline Que é aquele que eu adoro Que é o Creamy Beige Ele tá nos últimos segundos de vida Tá quase acabando E ele é um nude Bem cremoso E ele tem um efeito molhadinho Então eu misturei os dois E ficou esse rosinha bonitinho Que não chama muito a atenção E eu comprei também O quartetinho da mesma coleção Esse é o Call Me Bubbles E a maquiagem que eu tô usando agora Eu fiz com ele Fiz tudo com ele E somente um pincel Então se você quiser ver Como é que eu fiz essa maquiagem Eu acho que o tutorial Já foi ao ar Mas depende da data que o vídeo vai ao ar Então se você não viu ainda Esse tutorial Será em fotos Ou foi em fotos E tá no blog E aí você clica aqui no link do blog Você procura por lá Você vai achar Eu fiz tudo, 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 tudo com ela Marquei côncavo Fiz cantinho Iluminei Tudo com uma paleta só De quatro sombras E ficou super legal Eu gostei bastante do resultado E agora minha última comprinha Ai, tô apaixonada Muito apaixonada Eu comprei Cinco coisinhas Eu comprei Vou começar pelo Batom da Nicki Minaj Que é o batom O Viva Glam Que sempre eles fazem Uma edição Viva Glam E aí o dinheiro arrecadado Parte dele Ou todo ele Eu não sei Vai pra uma instituição De caridade da MAC E a Fergie já fez esse batom Lady Gaga Não lembro mais Mas várias pessoas já fizeram Essa versão do batom Gente, que difícil de abrir E agora foi a vez da Nicki Minaj E ela fez um batom Rosão Ó É tipo aceso também Tá vendo? Eu tenho Eu tenho Deixa eu mostrar pra vocês O da Fergie Eu acho Que é o Special Addiction Eu acho que é da Fergie Ó, ele era um rosinho Esse aqui é tipo Mega, mega, mega Uber rosa Ele é aceso Mas ele é lindo Eu já testei ele Ele é lindo, lindo, lindo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha, ele é um rosão Bem, 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 bem Rosa Mas ele é lindo Ele não tem Ai, eu não sei se escrever E eu não vou conseguir mostrar pra vocês muito perto Mas logo, logo, logo Vai ter resenha dele também no blog Ele é muito lindo E o cheirinho dos batons da MAC É o meu cheiro preferido do mundo Eu comprei também dois blushes Aquele Dream Bounce blush da Maybelline E eles são muito legais Muito, 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 muito legais Ó Eu comprei o 10 Que é o Pink Frosting Que é um bem rosinha E eu comprei o 15 Que é o Rose Petal Eu vou mudar o foco pra vocês Só pra vocês verem uma coisa incrível Da textura desse blush Então esse é o 15 Rose Petal E ele é assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ele é bem legal E aí ele tem uma textura muito diferente Tá vendo? Eu vou fazer pra vocês verem É muito incrível Já enfiei o dedo aqui, ó Você aperta o blush Ele parece uma massinha de modelar É muito estranho Muito, muito estranho Tá vendo? Ele é tipo uma massinha Esse daqui Ele ilumina bem, ó Ele é bem bonito Fica um efeitinho iluminado Mas ele é muito legal Porque ele tem essa textura Meio de massinha É muito legal Muito divertido Ficar apertando o blush Aí saem umas bolinhas de ar Aqui no canto É muito estranho Então eu comprei esse Que eu mostrei pra vocês E esse aqui Que é um pouquinho mais rosado Comprei também O BB Cream da MAC Que não é um BB Cream de verdade Mas ele é uma Hidratante base Protetor Ele tem fator de proteção 35 Eu já andei testando Ó Dá pra vocês verem Que tá sujinho Aqui na ponta Que eu já andei testando E eu ainda não tenho Uma opinião Mega formada sobre ele Porque Eu passei ele Depois do trabalho Num dia Que eu tive que Fazer alguma coisa depois Então minha pele não tava limpa Eu passei por cima Do restinho da maquiagem Que eu tinha usado Durante o dia Eu tava com a pele oleosa Porque eu tinha trabalhado O dia inteiro Tava calor Então eu ainda não tenho Uma opinião formada sobre ele Porque ele escorreu E tal Não ficou muito legal na minha pele Mas porque foram essas As condições Do dia que eu usei Mas ainda vou testar ele direitinho E aí faço review Pra vocês Lá no vlog Agora O item que eu tô mais apaixonada Muito, 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 muito Apaixonada Que é a minha base Preferida do mundo Até agora Eu não tenho Nenhuma outra base Que eu tenha gostado Tanto dela Da textura Do cheiro Da cor Do jeito que fica na pele Não pesa Cobra super bem É a Dior Skin Nude É É estranho falar isso, né Porque parece que Só porque ela é a Dior Eu tô amando Mas Realmente É porque ela é a Dior Que eu tô amando Porque a base da Dior Ela tem cheiro de perfume Vocês já viram isso Em alguma outra base De alguma outra marca Eu nunca vi Então A Dior É a Dior Porque eu uso desses detalhes Sabe A base tem cheiro de perfume É incrível Eu não tô acreditando Que ela tem cheiro de perfume Quando ela chegou na minha casa Eu fui testar Pra ver se eu tinha acertado o tom E tal E eu coloquei a base No dorso da mão Aí eu passei Eu cheirei E eu falei Nossa Eu comecei a dar risada Sem parar Porque eu falei Meu Meu Como é que pode Até o cheiro da base É bom Eles são muito Muito perfeitos No que fazem Sabe Eles podiam fazer Uma base incrível Uma base com O nome da Dior Já é incrível Todo mundo já deseja Mas podia ser uma base Fedorenta Que cheira avó Ninguém ia nem reclamar disso Imagina Dior Tá acima de todo mundo Mas eles se preocuparam Até com o cheiro da base E isso é muito legal Porque você vê Que você comprou um produto caro Mas é um produto 100% Que você não tem o que reclamar A não ser que ela não se adapte à pele Mas isso daí é pessoal Então quando você compra um produto de Dior Eles pensam em tudo Pra você amar o produto E isso é incrível Eu achei que valeu cada centavo Do que eu paguei nessa base E eu realmente adorei E ela tem uma textura leve Parece Uma coisa meio aguadinha Sabe Eu nunca testei aquela Vita Lumière da Chanel Todo mundo fala Que ela tem esse efeito Meio aguadinho Mas eu acho que a Dior Tem esse mesmo efeito Porque eu passei Ela é bem, bem, bem líquida Ela é bem leve E ela cobre super bem Ela deixa um aspecto aveludado Eu fiz essa maquiagem Eu passei só pó translúcido Eu não passei blot Não passei Estúdio Fix por cima Foi só a base E o pó translúcido Aqui embaixo dos olhos Ou na zona T Ela é natural glow Então ela deixa um brilho bonito na pele Um brilho natural E ela é uma maquiagem hidratante É o que tá escrito aqui agora Eu tô fazendo uma mini resenha da base Porque realmente eu tô apaixonada por ela E eu vou mostrar pra vocês No blog também A comparação das peles Antes sem maquiagem Com a base Com a maquiagem pronta Então Aguardem Mas já tô adiantando Que é a minha base preferida Da minha vida Por enquanto Eu pretendo comprar Outras bases Eu quero comprar muito Uma da Lancome Pra testar Pra ver se é tudo isso mesmo Que falam Mas por enquanto Essa da Dior Opa Essa da Dior É a minha preferida E eu amei de paixão Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Se vocês tinham alguma dúvida Sobre esses produtos Eu espero que vocês tenham Sei lá Se decidido se compram ou não É... Como eu disse no começo do vídeo Eu comprei todos esses produtos Na Glamorous Store O link tá aparecendo aqui de novo E se você usar o cupom GFLORES Em letra maiúscula Tudo junto Vocês ganham 5% de desconto Mas é assim Você tem que colocar o cupom de desconto No campinho de cupom de desconto Se você colocar no vale-presente Ele não funciona Tá bom? Então um beijo E até o próximo